Fala Trapinha, estou de volta aqui no Leste Vou estar mostrando aqui para vocês a base Eu já iniciei TAC também, 5 dias Eu vou pegar aqui no fogo Aqui eu já avancei, eu já aprendi TNT, a C4 Já aprendi a C4, a TNT, a bomba onda Vou botar aqui, deixa eu ver, já está desgotado aqui Vamos ver se eu pego ali o Rift, que é a AKM Eu acho muito bom, também é a fama com bordão, eu gosto da AKM Aqui a minha é o papelete, eu estou com um bocado de peça aqui também Na lojinha também aqui eu estou com peça já Vou botar a renda aqui Deixa eu ver, eu nem coletei ainda Eu estou com 720p para coletar Enxofre eu tenho 4500 Deixa eu mostrar logo o tipo Deixa eu mostrar aqui já no servidor, eu achei isso aqui também No começo do servidor está difícil de achar arma e essas coisas Mas cartão roxo, tem um bocado de cartão lá do CGB11 Aqui eu vim achar hoje, depois de 5 dias no servidor, eu estou achando agora direto Aqui é a caixa de munição que eu vou organizar, eu vou botar a caixa de cartão Achei a última também aqui, a arma é que é muito bom para o cartão Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada, fiz o cartão também, deixei o cartão aqui Eu vou assinar aí para quem não sabe, chamar droga Do que precisa para chamar droga Só a munição de chamar droga, senão vai dar na munição Ou a caixa Eu já estou mostrando aqui para a caixa Deixa eu estou mostrando logo a minha barriga Tem uma base de um andar só, aí tem 3 tetas Para ficar difícil de entrar aqui em cima Aqui em cima tem uma Ford, um grande Aqui é a garanha Aqui no carro A garanha tem que ser de 2 andares assim Para não bugar, viu Se ele for baixinho demais, ele até é a taibuga Eu não consigo botar o carro Não sei se eu vou botar isso aqui Deixa eu botar o botão aqui Vou ficar chamando a notificação aí Aqui está de pedra ainda Vou ter que ligar Depois de grande eu estou fazendo cavói para me fazer as pólvora Bastante que eu estou operando para me dar Uma base que tem ali para baixo Está sendo que tem uma base aqui Olha Aqui tem várias maestras 3 a 4 vezes Que é até para mais Bem bacaninha a base Com esse mapa que eu tenho aqui Lega demais Esse mapa que eu não gosto muito não Deixa eu ver aqui Esse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês como é que chama do hardware Eu achei mais fácil As pistolas Na sala de cartão verde Na sala de cartão verde eu achei mais rápido Quer dizer, a muniçãozinha Vamos ler aqui ocsa Os lotes estariam aqui E aqui Os longuinhos aqui A gente eu já tenho uns aos de novo Deixa eu pegar Deixa eu pegar E ouro Estão indo, eu vou usar a garrafa, não vou dizer nada. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ainda tem uma bagunça, né? A gente vai ficar com essa roxinha. Estão indo, está aqui a ponta. Que era, nada. C4 eu aprendi hoje a fazer. Eu gasto as peças. Deixa eu subir a passada para mostrar para vocês. Vou botar a coletar isso aqui. Aqui eu vou botar a C4 para vender por 2.500 de peças. Porque a termina é 1.000 já. E a C4 está muito difícil a gente fazer. Eu estou trocando mais EPVP, rapaziada. Até agora eu não vou fazer nenhuma base, não. Eu vou rodar daqui para amanhã. Deixa eu fazer aqui. Não, não é aqui não. Aqui, para vocês chamarem a roxinha. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou precisar dessa pistolinha aqui. Dessa pistolinha aqui, vocês vão precisar. Para quem não sabe. Essa pistolinha aqui, você acha que não é aquela de cartão rosto. As vezes vem na de cartão azul. Mas eu acho que eu só achei ela no cartão rosto. E essa caixinha aqui, vocês acham na sala verde. Eu achei já umas 3 só na sala verde. Eu nunca achei na sala roxa. Mas na sala verde, vocês vão fazer na sala verde. Isso é a muniçãozinha da pistola. Está vendo? Eu tenho só uma caixinha dessa. Se eu tivesse 3, essas coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu tivesse mais de 1, essa pistolinha aqui ia ter mais muniçãozinha. Eu vou mostrar aqui ó. Está com 0. Vou carregar ó. Carregou. Sumiu a caixinha aqui. Como vocês podem ver. Aí vocês atiram aqui no chão. Onde vocês querem que caia. Pronto. Se esperar agora. E ela você pode usar 3 vezes. Eu já usei uma. Essa aqui já é a segunda. E eu posso usar mais uma vez. No airdrop não vem muita coisa boa não. Enquanto que ela vai usar 3 vezes. Se ela vai caindo aí. Eu vou bem aqui pegar aquela ca... Que ela vai ficar caindo. Fica assim não. Estou falando. Eu 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 estou falando. Para me trocar. Pvp com os caras. E fazer sinal de educação roxa. Esse dano dela é mais alto. Hum. Cadê? Como é que isso? Eu estou falando. Eu vou parar e carsinesculares. Eu difícil. Eu vou cortar aqui. Eu inicialmente. É mentalmente principal. Aura que caralho. Se inscreva no canal. o 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